Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui para a gente fechar o assunto de refração luminosa. Agora nós vamos voltar ao assunto da aula passada e nós vamos falar sobre lentes esféricas. Então, mas de novo lentes esféricas? Sim, de novo. Só que agora o complemento da aula anterior. Lá na aula anterior, se você não viu, para esse vídeo e volta lá, porque agora vai ser uma aplicação direta do que nós vimos lá. Na aula anterior, de uma forma bem geral aqui, bem prática, na aula anterior nós vimos como se formam as imagens quando eu estou associando essas lentes aí, ou seja, quando eu coloco essas lentes para funcionar. Nós vimos lá as formações de imagens, como se dá o processo de formação de imagens, o que acontece se eu colocar o meu objeto em determinados pontos distantes dessa lente esférica. Então, como que vai se dar isso aí? Então, tudo isso está sendo explicado lá no vídeo da aula anterior. Se você não viu ainda, para esse vídeo, volta lá para você não ficar perdido aqui. Embora, deixando um parênteses aqui, embora, não há necessidade de você ver esse vídeo para você entender o outro, ou vice-versa. Um complementa o outro. Se você já acha que dá para fazer só com esse vídeo, fique à vontade, porque é muito prático, é muito simples o entendimento. Então, de forma muito simples aqui, clara, direta, papum, para não ter, não, disse aí, disse, qualquer coisa do tipo, lentes esféricas são as mesmas coisas aplicadas aos espelhos esféricos. Ué, então, mas como assim as mesmas coisas? Tudo que nós tratamos lá em espelhos esféricos, nós vamos tratar aqui de novo. Beleza? Ué, mas de novo a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Algumas coisas físicas que nós podemos tratar, sim, vai ser um pouquinho diferente, mas a aplicação é basicamente a mesma. Ou seja, nós vamos trabalhar com a lei de Gauss novamente. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', igual a essa equação que tu viu aí, que tu está vendo aí. Então, essa equação de Gauss representa tudo que nós vamos trabalhar aqui. E aí, de novo, essa imagem que você está observando, nós temos a distância do objeto até a lente e a formação que vai dar até eu obter a imagem. Lembrando que quando eu estou trabalhando com lente, eu tenho que trabalhar com uma imagem formada nítida, de forma nítida. Não adianta eu querer trabalhar. A ideia é você considerar uma lente que forma uma imagem nítida. Bom, Tomás, então se a aplicação é mesmo, qual vai ser o diferencial aqui? Basicamente, nenhuma. A ideia é que eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu quero que você não decore nada, mas que você entenda. E que na maioria das vezes, você intuitivamente vai entender sem ter que decorar absolutamente nada relacionado a esse quadro que tu vai ver. Esse quadro aí, ele representa todas as possíveis situações que nós trabalharmos com as lentes esféricas. Tá, Tomás, então eu vou precisar decorar um a um. Não, você não precisa decorar um a um. Você não precisa decorar nada. É só você entender. Então, o que eu preciso entender? Quando eu defino o meu eixo, ou seja, meu eixo cartiziano, quem corre para o eixo positivo, quem corre para o eixo negativo, qual vai ser a direção e o sentido de orientação que você está associando. Então, vai ser uma característica pessoal. Cada um vai ter uma forma de trabalhar. É claro que cada questão é uma questão. Então, dependendo da questão, pode ficar mais fácil você mexer nesse seu sentido daí. Mas, enfim, não precisa ficar se preocupando com isso aí. Vamos entender a teoria e a prática aplicada. Então, o que você pode observar aí, quando vai ser uma imagem real, quando vai ser uma imagem virtual, quando é um objeto real, quando é um objeto de imagem virtual. Toda essa tabelinha está sendo mostrada aí para você. E você, de novo, não precisa decorar nada. É só você entender. Se eu tenho uma distância que viu negativa, não significa que ela não existe. Mas é que ela, para o nosso estudo de lentes esféricas, ela não é real. Ela só é virtual. Você vai ver acontecer, mas não vai ter um produto final, digamos assim, algo palpável. Beleza? Então, de novo, a gente pode ver distância focal negativa, distância focal positiva, a imagem quando ela for negativa, a imagem quando ela for positiva, o tamanho dessa imagem. Então, tudo isso aí é trabalhado nessa tabela. Não quero ficar me prendendo muito nessa tabela, porque é uma tabela extensa. E decorá-la seria a coisa mais idiota possível de se fazer. Por que eu estou falando isso? Porque você vai acabar fazendo vários exercícios na hora que você for clicar. E aí, o teu clique aí, o teu start vai falar assim, Ah, pô, isso aqui é uma imagem virtual, porque a minha imagem deu um valor negativo, deu um valor positivo. Então, a ideia é você entender essa tabela aí de uma forma muito, muito tranquila. Beleza? Outro ponto aí que você precisa entender quando nós estivermos trabalhando sobre lentes esféricas. Nós vamos trabalhar agora com a vergência. Tomás, mas o que é a vergência? A vergência está relacionada com a distância focal dessa lente. A vergência em si é o inverso do foco. Ou seja, eu posso saber se essa lente tem uma vergência maior ou menor a partir da distância que eu tenho desse foco até a minha lente. E a unidade medida para essa vergência é esse nome esquisito que você está vendo aí. Diopia. Beleza? Então, quando eu quero falar sobre vergência, eu estou falando de dioptria. Essa unidade é 1 sobre f. Tomás, mas o que vai relacionar isso aí? Basicamente, é só a distância focal até a sua lente, não mais que isso. Então, se eu entendo que a vergência está associada à formação dessa lente, ou seja, se essa lente tem uma curvatura maior ou menor, vai depender dessa distância focal até essa lente, ok? Então, isso é vergência. E claro que eu posso pegar várias lentes para acoplá-las entre si. Ou seja, juntar várias lentes e fazer uma lente gigantística. Tá, mas então o que isso vai nos gerar? Vai gerar a associação de lentes. E a associação de lentes vai estar associada à vergência dessas lentes. Então, como se eu pegasse todas as minhas lentes e somasse, deve ser uma única lente. E vai ter uma única vergência, que é o somatório de todas as vergências. Como você pode observar essa imagem aí. Então, o estudo da vergência é só para você identificar se essa lente tem uma curvatura maior ou menor. Ou seja, se essa lente tem um foco mais distante ou mais próximo da minha lente, eu estou trabalhando. Mas então, vergência, se você quiser trabalhar com associação de lentes, é só você somar as vergências individuais de cada lente, caso elas estivessem sozinhas. E aí você pode fazer o trabalho no final somente como uma, digamos assim, com uma lente equivalente. E aí, se você entender essa ideia de equivalência, em eletricidade a gente fala sobre resistência equivalente, capacitores equivalentes. É algo similar, tá? Não é igual. Tem nada a ver com eletricidade. É só para você ter uma associação. Essa analogia. Quando eu falava em eletricidade aí, que eu estou trabalhando com resistores equivalentes, eu estou pegando todos os meus resistores, todos os meus capacitores e transformando em um. Quando eu pego a meia lente e falo que eu quero trabalhar com uma única lente, mas eu tenho várias lentes acopladas, eu pego todas as vergências e transformo em uma única vergência somente, beleza? Chega até a ser redundante, mas é isso aí. Galera, essa foi a aula de hoje. Uma aula muito rápida, muito prática. Eu espero que tenha sido muito claro para você, porque não tem muito estresse. A parte mais massiva que eu posso dizer assim para você sobre lentes, foi referente à aula passada, que foi para fazer o trabalho de cada uma formação, de como se dá o processo de função. Aquela parte teórica é muito massiva. Agora não, agora é a aplicação. Você tem a distância do foco, você tem a distância do objeto, você consegue calcular até o aumento dessa imagem formada, basicamente com as equações que eu já mostrei para você aí. Galera, essa foi a aula de hoje, como eu já mencionei. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que está te ajudando aí de uma forma magnífica nos seus estudos. Se não, deixe seu comentário aí, fala o que você gostaria de ver, fala a sua dúvida. Eu vou estudar sobre e tentar lançar vídeos sugeridos por você. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho